Momento Saúde Vamos então ver aqui no telão como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país? Olha, até agora foram distribuídas 143.208.418 doses de vacinas. Dessas, 106.909.223 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 78.950.000. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina, incluindo também a vacina de dose única, é de 27.959.147.